Pai, associação de pais e amigos dos excepcionais, dá sequência às atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Governador Valadares. Nessa quarta-feira, os assistidos da instituição e os pais deram uma volta na cidade, naquela, a gente chama carreta furacão, o trenzinho da alegria, eu gosto, eu gosto. Balança! Dentro da Pai, pais e alunos aguardavam ansiosos para mais um dia de programação. E quem é assistido pela instituição, fala da importância dos trabalhos e da inclusão. É muito legal, aqui a gente pode ficar brincando, se divertindo, tem até a hora do café da manhã, né? Mas tem gente que já comeu, né? Mas nesse evento está sendo muito legal. Em poucos minutos, o trenzinho estacionou na porta da associação. Foi uma verdadeira alegria. Todos subiram no veículo e deram a volta na cidade. A Pai de Governador Valadares atende cerca de 270 assistidos, que participam da programação da Semana Nacional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, celebrada desde 2017. E o tema deste ano é a nossa história, quem fazemos e quem somos. Somos uma associação beneficente que cuida das pessoas com deficiência. E o que fazemos? O que fazemos, nós estamos empenhados nas melhorias dos nossos usuários, né? Com diversas oficinas, tanto na assistência, como na saúde, como na educação, a gente tem prestado um bom serviço, tendo uma melhoria em cada um deles. Esse tema é importante para poder sensibilizar as pessoas quanto à inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Então essa abertura vem solicitar a presença de todas as pessoas para poder estar realizando esse processo de inclusão das pessoas com deficiência. A APAI é uma instituição filantrópica e foi criada na década de 1960 e uma das propostas é construir uma sociedade justa e inclusiva para garantir os direitos dos assistidos. Alguns profissionais destacam a importância dos trabalhos feitos na APAI. Hoje na APAI nós temos a dentista que trabalha com a área de sedação medicamentosa para os pacientes que têm deficiência, pessoas com deficiência e seus familiares. Nós também temos lá a fisioterapeuta que trabalha com a intervenção precoce de 0 a 6 anos e temos também a reputação aquática que é de 2 a 12 anos, que geralmente é um grupo de 6 pessoas que são os assistidos com seus familiares. Dentro do Centro Dia nós trabalhamos a garantia de direito da pessoa com deficiência, mas o nosso foco principal é trabalhar durante a semana através de oficinas, estimulando e fortalecendo a autonomia e a independência das pessoas com deficiência. Então a gente lá, durante a semana, trabalha diariamente através de atividades, oficinas como culinária, como inclusão digital, como treino funcional, outras atividades esportivas, vida diária. Então todos os dias a gente faz esse trabalho fortalecendo a autonomia e a independência da pessoa com deficiência. Parabéns aos idealizadores, um beijo no coração da turma da APAI, parceria forte com a gente aqui na TV Leste.